É a história da galinha ruiva. Ela era uma super mãe e morava lá no sítio. Tinha dois filhinhos que eram uma gracinha, mas eles eram muito pequenininhos. Um belo dia, a galinha ruiva foi até o quintal e percebeu que as espigas de milho estavam ótimas para serem colhidas e para moer e fazer bolo. Então, ela correu até o Sr. Gato e falou. — Sr. Gato, Sr. Gato, será que o Sr. pode me ajudar? — Me ajudar, Sr. Gato, a colher o milho, moer, peneirar e depois fazer um delicioso bolo? — Ai, ron, ron, estou com muito sono. Não posso te ajudar, Dona Galinha. — Puxa, Sr. Gato, o Sr. tem certeza? — Ron, ron, já vou dormir. — Então, a Dona Galinha correu até a casa do Sr. Porco e falou. — Sr. Porco, Sr. Porco, será que o Sr. pode me ajudar? — Me ajudar, Sr. Porco. — Colher o milho, depois eu quero moer, peneirar para fazer um delicioso bolo. Mas não consigo fazer tudo sozinho, meus filhinhos são muito pequenininhos. — Imagine, Dona Galinha, estou indo limpar o chiqueiro. — Isso não é serviço para um porco chique como eu. Adeus. — Puxa, Sr. Porco, o Sr. podia me ajudar, nem que fosse só um pouquinho. — De maneira alguma, já disse? Adeus. — E lá se foi, Sr. Porco. Não ajudou, Dona Galinha. — É, agora só sobrou um amigo, o Sr. Pato. Será que ele vai ajudar? — Sr. Pato, Sr. Pato, ah, que bom que eu encontrei o Sr. Sabe o que é? Eu quero pedir a sua ajuda. É que eu preciso colher o milho, moer o milho, fazer farinha, passar na peneira e fazer um delicioso bolo. — Imagina, Dona Galinha. Quá, quá, quá. Eu estou indo para a senhora. A senhora não está vendo que eu estou com a minha camisa nova? A senhora acha que eu vou sujar a minha camisa nessa colheita toda, essa farinha toda em cima de mim? — De maneira nenhuma, Dona Galinha. Adeus. Quá, quá, quá. — Puxa, Sr. Pato, o Sr. podia me ajudar, nem que fosse só um pouquinho. — Que nada. Sr. Pato foi andando pela estrada em direção ao lago. E a Dona Galinha ficou sozinha e ela falou. — É, pelo jeito vou ter que fazer tudo sozinha mesmo, mas eu vou fazer tudo com muita coragem. Foi lá, pegou o milho, moeu o milho, passou na peneira, transformou o milho em farinha. A farinha ficou amarelinha e esta farinha se chama fubá. E com aquele fubá, ela fez um bolo delicioso com ovos, leite, açúcar e fubá. Gente, aquele cheirinho, quando o bolo começou a assar, foi saindo assim pela janela e aquele cheirinho de bolo delicioso foi se espalhando pelo ar. — De repente, já estavam os três amigos lá, olhando pela janela, morrendo de vontade de comer o bolo. — Ah, agora eu quero ver o que vai acontecer. Ao partir o bolo, a mamãe galinha disse que todo o trabalho tinha sido dela e, por isso, ela iria comer o bolo sozinha com seus filhotes. — Ah, que grande lição eles tiveram. Eles aprenderam que sem trabalho não há recompensa. E prometeram ajudar a dona galinha quando ela precisasse de novo. — É, pessoal, essa história nos ensina que o trabalho e a cooperação nos ajudam a alcançar aquilo que queremos. — Vamos! — Vamos! — Vamos!